Boa noite a todos, deixa a galera entrar, boa noite Pedro, hoje nós vamos conversar, boa noite Rodrigo, vou conversar com o professor Giovanni Moraes, o professor André Carneiro aqui com a gente, grande abraço professor Musa, Giovanni Moraes, e também vou começar a conversar agora com a doutora Jane Milanese, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da UAB da Paraíba, a live hoje é para tratar do episódio que aconteceu quinta e sexta-feira na Delegacia Central da Paraíba, que fica em João Pessoa, grande abraço professor André, fica em João Pessoa, que tivemos o episódio de violação, pretensa violação de prerrogativas muito intenso, e esse episódio está tendo uma repercussão nacional, até hoje, até agora tarde, eu sabia do episódio, a gente viu os vídeos, vários vídeos na verdade, mas não tinham a narrativa, o que aconteceu de fato na delegacia, então acabei conseguindo conversar com a professora Jane, que é da presidenta da Comissão de Prerrogativas, e ela esteve ao lado a lado dos advogados, acompanhou tudo, para e passo, então ela tem a história para passar para vocês, em cima dessa história, ela vai trazer para a gente, eu e Giovanni vamos discutir depois, as implicações na esfera penal, na esfera do Estatuto da UAB, aplicadas ao caso, lembrando que não se trata de julgamento, óbvio, é uma análise dentro da nossa liberdade cátedra, como estou trazendo alguém da UAB, da Comissão de Prerrogativas, se alguém da delegacia, enfim, da Polícia Civil da Paraíba, quiser também abrir, abrir, vir contar a sua história, vir contar a sua narrativa, sinta-se livre, é só mandar mensagem, que nós estamos aqui para ouvir, toda história tem dois lados, e já me coloco desde agora, aberto a ouvir os dois lados, primeiro, estou só esperando a professora Jane, deixa eu ver se ela entrou aqui, só aguardando a presença dela, para a gente começar, deixa eu ver aqui se ela já entrou, só um instantinho, ainda não vi a mensagem, não, ainda não entrou, não, né, deixa eu ver aqui, Dr. Igor, procurador adjunto das prerrogativas da UAB da Paraíba, estive lá também, ótima live, parabéns, valeu Igor, só estou esperando a professora entrar aqui para a gente começar, né, Marcos, grande abraço, Marcos, aqui Viviane de João Pessoa também, eu mesmo tive que entrar com a representação na corrigidoria do PC Bahia recentemente, é, o violação de prerrogativa, né, violação de prerrogativa não é nenhuma novidade, nós não estamos aqui tratando de algo exótico, de algo, de algo excepcional, na verdade, é, é, as violações são diárias, né, com maior ou menor intensidade, essa que aconteceu em João Pessoa foi realmente algo de natureza excepcional, até porque, até porque tiveram os vídeos, né, o vídeo ele mostra muita coisa, revela muita coisa, e isso ganhou uma proporção muito grande em relação ao desrespeito às prerrogativas, que houve desrespeito, houve, né, os vídeos são contundentes nisso, mas eu acho importante trazer a Dra. Jane, até porque toda história tem um começo, e a gênese da história não estava clara, né, esses desdobramentos, os porquês, porque, enfim, também houve, por parte da associação de delegados, né, tem até um vídeo no blog, dizendo que houve um desrespeito do advogado em relação à delegada, ou seja, é, toda história tem dois lados, então, essa foto eu não vi, Paulo, toda história tem dois lados, então é importante a gente se interar das circunstâncias, se interar de tudo, pra poder pensar, claro, o julgamento mesmo, vamos ver como é que a coisa vai, enfim, a representação, como é que vai ser, não é algo fácil de lidar, eu não sei como é que serão os desdobramentos, mas nós estamos acompanhando aqui. O vídeo foi nossa única defesa, quebraram meu celular pelo fato de estar filmando, e me levaram preso. Ó, o Igor, né, então, o Igor que foi preso, é o Igor que está presente aqui, né, sofreu essa violência, e ainda também não entendi a natureza da prisão, porque o advogado não pode ser preso, a não ser em função de crime afiançável, ali não deve ter acontecido nada, né, nada que represente um crime afiançável, então, vamos ouvir, né, vamos ouvir. A doutora Jane, deixa eu ver aqui, o Igor estava lá, né, perfeito. Ah, a Jane está aqui, já entrou. Ela não pode participar, ela fez a solicitação, Jane, tem provavelmente um bloqueio, um bloqueio no seu celular, tem aqui o pedido dela, né, a solicitação, mas não pode participar, tem um bloqueio no celular, não sei se é um firewall, ou se é o aplicativo, que está impedindo aqui, a participação. Doutora, troca de aparelho, ou veja como é que faz aí, tá? Jane Minané, ó, está aqui o pedido, mas agora vai, agora vai, pronto. Doutora Jane, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, Maurício? Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo, é um prazer ter aqui, obrigado por, gentilmente, concordar em participar aqui conosco, da NLIF, você está entrando aqui, porque nós precisamos ouvir essa história, né, está tendo uma repercussão de âmbito nacional, um caso grave, de violação de prerrogativa, repetindo, toda história tem dois lados, eu estou trazendo aqui agora o lado da advocacia, se alguém da Polícia Civil da Paraíba quisesse manifestar, trouxer também o lado da Polícia Civil, nós vamos ouvir, não tem problema nenhum, até para discutir, né, todas as circunstâncias, as hipóteses desenvolvidas aí nessa história. A doutora Jane, para quem não sabe, é presidente da Comissão de Prerrogativos, e ela acompanhou tudo, né, desde o seu início, foi lá participar, intervir, e eu conversei com ela agora à tarde, como toda a história, eu não tinha nem a dimensão da história, a história se desenrolou em dois dias seguidos, na verdade, não foi só um episódio, né, foram dois momentos diferentes, um consequência do outro, então, para a gente poder opinar, da melhor forma possível, essa é uma preocupação minha, né, fazer uma live dessa, assim, você estar inteirado dos fatos, sem conhecer as circunstâncias, é algo até um pouco leviano, eu não quero ser leviano, então, eu estou trazendo aqui a doutora Jane, que participou do evento, né, interferiu bastante, testemunha ocular, né, dos fatos, e ela vai trazer a história pelo lado da advocacia, tá, doutora Jane, prazer tê-la, vamos começar do começo, o que que aconteceu? Então, vamos lá, doutor, boa noite a todos, os amigos que acompanham, a todos que estão aí, para também se inteirar dos fatos, agradeço desde já a oportunidade por possibilitar que a advocacia mostre o seu lado, nós, pela manhã de hoje, fizemos uma coletiva de imprensa na sede aqui da OAB, da seccional da OAB Paraíba, mas é importante, sim, que cada vez mais tenhamos espaço para dar a versão real dos fatos, eu sei que tudo será apurado, eles têm uma versão que eu posso garantir que não condiz com a verdade, no entanto, haverá o devido processo legal, é o que esperamos, porque se de fato ocorrer com a imparcialidade, com a seriedade que merece, a verdade certamente surgirá. Bom, eu vou contar para vocês desde o início, o que é que aconteceu, foi um, nós temos aqui na Paraíba um plantão de prerrogativas, onde é disponibilizado a toda a classe da advocacia um número de telefone, e o advogado, o advogado, ela pode, dentro, acreditando ter ali violação de sua prerrogativa, qualquer dia e hora, o advogado, o advogado pode entrar em contato com a gente. nós temos escala de plantões, né, entre os membros da comissão, entre os fiscais da comissão, que dividimos os plantões, as escalas, e aí, na última quinta-feira, eu estava no plantão, estava com o aparelho celular, que até o aparelho celular tem um rodízio, mas nesse dia estava comigo, e o que é que aconteceu? Eu recebi uma chamada, por volta das dez e pouca da noite, do doutor Felipe Leite, ele informava para mim que estava sofrendo violação de prerrogativas na central de polícia aqui do estado da Paraíba, né, lá na central de flagrantes. O que é que aconteceu? Eu disse, doutor, o que é que ocorre aí? Ele disse, doutor, eu estou sendo impedido de permanecer na sala, estão me colocando para fora. E aí eu disse, não, não pode, é prerrogativa do advogado, está lá, certamente, posterior aí, ao meu esclarecimento, vocês farão uma análise técnica acerca dos aspectos jurídicos, né, e será demonstrada essa questão da prerrogativa do advogado, por isso que eu não vou me estender muito. É, é aquele negócio, se não tiver sigilo no ato, né, ou no processo, o artigo 7, lá, o inciso 6, diz que o advogado pode ingressar livremente em salas de repartições, delegacias, enfim, o advogado tem livre trânsito, inclusive, a delegacia oitiva de tecido, mesmo que ele não esteja em dúvida do processo. A restrição, né, é uma restrição óbvia, é a questão da existência de sigilo. Se não é o caso, o advogado tem franqueado o ingresso, o livre ingresso, ficar em pé, sentado, a lei só não fala deitado, acho que nunca vi ninguém querer ficar deitado também, não. Mas, e entrar e sair sem pedir licença nem nada. Continue, doutora, por favor. Inclusive, viu, doutor, independente da presença de seus titulares, e também, independente de autorização. Exatamente. Então, verifiquei desde logo que pela narrativa do colega, haveria sim ali uma violação. Mas, segui, nesse meio tempo, novamente, eu recebo uma ligação do doutor Felipe e já em tom de desespero, afirmando, aliás, dizendo o seguinte, doutora, pelo amor de Deus, preciso das prerrogativas aqui. Quando fala prerrogativas, você já sabe, é a comissão, né? Sim. Bom, doutor, o que é que está acontecendo? Eles estão sendo agredidos, colocados para fora, pelos agentes, pela delegada, eu disse, filme tudo, o senhor está sozinho aí, filme tudo. É uma orientação que a gente dá imediatamente, que filme, que grave, os atos ali praticados são públicos, ressalvados, aqueles de segredo de justiça, que a gente já sabe, e não era o caso. E aí, a ligação cai, e o advogado consegue pegar exatamente um trecho onde a delegada profere aquelas palavras e ela diz, esse procedimento não é o seu, não. Olha, do meu ponto de vista, enquanto presidente da comissão de prerrogativas, da análise técnica da nossa lei 8906 barra 94, quando ela diz, esse procedimento não é o seu, não, está configurada ali a violação da prerrogativa. Ele não precisa estar acompanhando somente o procedimento dele, que na verdade era oitiva, se eu não engano, dos conduzentes dos flagranteados. Então, ele poderia estar lá e mesmo se não fosse o dele, ele também poderia estar lá. É prerrogativa do advogado. Sim. E as palavras seguintes, de conhecimento... Mas, doutora, deixa eu só fazer uma adenda aqui que eu acho que é extremamente importante a gente deixar claro desde o início. A causa para a reação da advogada é única e exclusivamente, digamos, uma insatisfação em função da presença do advogado no recinto, só. O advogado não chegou a se manifestar, o advogado não se dirigiu a ela, nada. Ela não gostou da presença dele, quis que ele saísse, aí a partir daí ele reagiu a isso, querendo ficar. É isso. Na verdade, quando eu conversei com ela, que é o fato que eu vou chegar mais à frente, ela diz o seguinte, que ela se sentiu ameaçada, se sentiu pressionada pelo fato de ele ter insistido em ficar. Mas esse é o papel do advogado. Se ele diz que vai ficar e qualquer autoridade diz que ele não pode, ele tem que insistir, ou então ele não conhece as prerrogativas dele. Se ele baixa a cabeça e sai, então ali ele aceitou uma violação explícita de sua prerrogativa. E se ele insiste e quer permanecer e permanece, e aí o doutor Felipe Leite foi muito corajoso, inclusive, porque você fazer frente a uma autoridade policial armada, com vários outros agentes armados, apenas com o uso da palavra para fazer valer sua prerrogativa é um ato de muita coragem, mas aí a gente já sabe que a advocacia realmente é uma profissão não para covardes, né? E aí foi o que aconteceu. Só outra vez, a delegada não estava sozinha no recinto, tinha outros policiais com ela. Tinham, tinham. É claro o vídeo, né? O vídeo é muito... Ali, além de ela não estar sozinha, salvo o engano, segundo ela, tinham cinco flagrantes sendo lavrado. Cinco, fora os conduzidos, tinham os conduzentes, que são os policiais militares, fora os agentes, como escrivão, agente de polícia, o agente que abre a porta, o agente que fica perto da porta, o agente que auxilia ali na condução dos conduzidos para a cela. Não tem como ela estar sozinha numa central de flagrantes, né? Eu perguntei isso... Porque tem na nota, né? É, eu perguntei isso por um motivo, porque, supostamente, não sei, mas supostamente, surgiu a história de que o advogado teria agredido a delegada, de alguma forma, ou verbal, ou fisicamente. Isso não aconteceu? Pois não, não aconteceu. Até porque, é um fato que eu estou frisando bastante, o advogado, Felipe Leite, que acionou a comissão, ele tem mais ou menos a minha estatura. Eu tenho 1,60m e tenho cerca de, vou dizer que sou magra, mas eu tenho cerca de 70kg. E o colega advogado tem 60, 68kg, parece. Eu fiz essa pergunta para ele sobre as questões pessoais, porque eu digo, não, não, não. É. Eu digo, doutor, com a sua compreensão física, é impossível que o senhor coloque, faça uma afronta até pela questão, até pela visu, pelo visual do seu físico. Nem o seu físico intimida, com todo respeito, disse a ele. O senhor pode intimidar pela questão técnica, mas, pelo seu físico, jamais. E outra, ela alega que foi segurada na mão, aliás, pelo braço, com o advogado, mas aí, eu vou chegar já nesse ponto que é muito importante, eu estive lá, quando cheguei, né, depois desse ocorrido do vídeo, tal, cheguei, cerca de 30, 40 minutos, me fiz presente no local, acompanhada de mais três membros da comissão, que um deles era plantonista e outros dois não eram plantonistas, mas se dispuseram a ir até o local. Também isso é permitido. Quando chegamos, ela estava ocupada, eu me identifiquei para um agente, pedi que o agente informasse para ela que nós estávamos lá, o agente foi lá, quando voltou o agente muitíssimo educado, por sinal, que infelizmente eu não perguntei o nome dele no momento, não lembro, mas ele chegou para mim e disse, doutora, ela até meio sem jeito, doutora, ela está muito ocupada, eu disse, doutor, não se preocupe, eu não quero passar na frente de ninguém, vou aguardar que ela termine todos os procedimentos e depois ela me atende, ela nos atende. E assim foi feito, ela foi nos atender cerca de pouco mais de uma da madrugada, pouco mais de uma da madrugada. A ligação foi às 10? É, antes das 11, antes das 11 horas da noite, por aí. Pouco para mais ou pouco para menos, digamos. Está tudo registrado, mas eu não me atentei a esses detalhes do horário, mas cheguei ainda na noite da quinta e saí lá por volta das 2 da manhã da sexta. Eu e os outros membros, inclusive o próprio doutor Felipe. Quando cheguei, esperei pela doutora Viviane que me recebeu muito bem. Eu friso isso em todo lugar porque está parecendo que existe um embate entre a UAB da Paraíba e a Polícia Civil da Paraíba. Isso não existe. É uma situação pontual com aqueles servidores públicos. E aí, logo mais, eu vou também falar sobre a questão das notas das entidades representativas que talvez movidas pelas histórias inverídicas que eles têm escutado por parte dos servidores envolvidos, tenham aí se manifestado também de forma equivocada. Mas, legítima, são entidades representativas, escutam a versão da história que eles precisam contar. Agora, a versão da história que eu conto é de uma testemunha ocular que lá esteve. e de vídeos que nós temos, né? Provas de que os fatos ocorreram. Conversei com a doutora Viviane e aí eu soube hoje à tarde que ela fez um exame de corpo de delito de uma possível agressão física em seu braço. E aqui eu quero deixar bem claro, ao vivo, para todos os seus seguidores, que eu estive com a doutora Viviane e ela não tinha marca nenhuma em seu corpo. Até porque a doutora Viviane é uma mulher muito bonita, por sinal, ela é forte. Você visualmente verifica que ela é uma mulher musculosa, muito bonita, inclusive. Ela, num momento de uma agressão dessa, como está sendo divulgado agora, não ficaria, de forma alguma, amigos, não ficaria o advogado impune. Na forma como ela repeliu a insistência dele em permanecer na sala, ela aceitaria ter sido pega pelo braço de uma forma que deixasse marcas? Será mesmo? E só fazer o exame de corpo de delito hoje, quase três dias após o fato, é no mínimo para ser questionado. No mínimo. Só conjecturando, né? Você, num cenário em que ela é uma delegada, está em conjunto com outros agentes policiais, inclusive até, provavelmente, PMs que estavam prestando condução. Se o advogado, de fato, tivesse... Imagino, né? Porque esse é o raciocínio lógico envolvido na história. Se você tenta dar um safanão na delegada, ou pegar no braço dela com rispidez, não ia dar certo por atrair na hora, né? No mínimo, no mínimo, na hora, uma tapa na cara e algemado. É, na hora ali eu não consigo... É, mas vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Conversei com a doutora Viviane, em nenhum momento, ela fala pra mim, na presença dos outros três membros da Comissão de Prerrogativas aqui da Paraíba, e mais dois agentes de polícia que a acompanharam, ela relata que houve agressão física, em nenhum momento. Ela sempre relata que, na verdade, o advogado insistia em permanecer, e essa insistência dele foi tida por ela como uma provocação. Diz, doutora, como foi? Ah, ele me provocava, doutora. Dizia, olhe, agilize o procedimento aí que eu tenho hora. Inclusive, essa versão do eu tenho hora, esse apontamento para o relógio, como a doutora Viviane narra, o advogado Filipe Leite não confirma, mas ele confirma sim, que pediu que o procedimento fosse agilizado. Até porque tinha, quando eu cheguei, tive notícia que tinha advogado lá desde as cinco da tarde, cinco da tarde, e já era onze, quase, não, já era aquela hora, quase meia-noite. Né? Então, legitimamente, ele pediu qual é o problema de o advogado ou qualquer outra pessoa, até mesmo o próprio flagranteado, pedir que o procedimento seja agilizado. Se a delegada entende que não deve agilizar, ó, doutor, estou fazendo o máximo que eu posso aqui, se o senhor puder colaborar com a sua compreensão, aguarde. No mínimo, é uma questão de civilidade. Talvez ela não tenha sabido conduzir a insistência do advogado em permanecer. E aí eu vou frisar aqui que essa insistência é prerrogativa, não foi um abuso por parte do advogado, é prerrogativa permanecer nos lugares. Inclusive, onde esteja prestando seu mistério. Né? Inclusive, não, quando estiver prestando seu mistério. o fato é que ela não me narrou agressão física e outro detalhe muito importante é que em nenhum momento ela narrou pra mim que haveria ali por parte do advogado qualquer menção a ela por conta da figura da mulher. Essa também é uma história que passou a surgir somente ontem, onde inclusive está tendo quanto mais mente, fortemente campanhas por parte das delegadas aqui do Estado da Paraíba alegando a violência de gênero. Isso não aconteceu. Se aconteceu alguma violência de gênero, se aconteceu alguma violência contra a mulher ou misoginia, isso foi comigo enquanto mulher que estava lá no dia no dia seguinte e foi chamada de filha da puta. Com todo respeito e com a máxima venha aí a todos os ouvintes. Ela não narrou isso, ela não tinha agressão em seu braço, isso foi verificado por mim, mas três membros da comissão que lá estavam, ela em nenhum momento falou da questão da mulher, até porque se isso tivesse acontecido ela também poderia tê-lo autuado na forma como ela entendesse e aí nós chegaríamos lá na mesma condição de representante da OAB para prestar os esclarecimentos, para verificar o que aconteceu e tomar as providências cabíveis e um detalhe muito importante Maurício é que eu, Jane, na condição de mulher que tenho, que levanto a bandeira da mulher, que sou veementemente contra o machismo, eu jamais, embora presidente da comissão de prerrogativas da OAB Paraíba e aí o nosso presidente da seccional é ciente disso, eu jamais, ao chegar em um local onde o advogado relata uma violação de prerrogativa e eu identifico que lá ele agiu com violência de gênero em razão de ser a autoridade mulher, para mim ele não vai ser atendido e inclusive luto para que ele seja penalizado porque eu não aceito o machismo e sou uma admiradora das delegadas de polícia, uma das profissões mais lindas que existem, sou uma admiradora das delegadas de polícia aqui do nosso estado da Paraíba também como do Brasil inteiro, sou admiradora da nossa polícia civil, uma das polícias mais eficazes do Brasil e esses agentes pontuais, eles não representam a nossa polícia e é como eu lhe disse, embora a polícia esteja se manifestando através de suas entidades representativas, talvez por terem escutado uma versão equivocada dos fatos na tentativa de que as arbitrariedades e as ilegalidades sejam legitimadas, mas, tudo bem, haverá o devido processo legal, assim espero, para que seja apurado. Saímos de lá, existe uma nota da ADEPDEL que inclusive foi divulgada pelo doutor Giovanni Moraes dando conta que a comissão de prerrogativas compareceu e se ausentou, se retirou, porque não verificou ali a violação de prerrogativas, isso é um fato não verídico. Uma vez que nós conversamos sim com a doutora Viviane, que me recebeu super bem, tivemos uma conversa civilizada, amigável, tranquila, ela inclusive diz que no momento estourou, eu disse, doutora, por mais que o advogado tenha sido incisivo em permanecer, a senhora concorda que houve um excesso na sua repressão, é, eu estourei, é assim que ela relata. Pergunto nesse momento se ela gostaria de retirar alguma das palavras, e ela diz que não, que não quer retirar, que quer manter, e nesse momento eu falo pra ela que certamente vamos ter ali um desagravo público, explico pra ela todo o procedimento do desagravo. Inclusive, ela pergunta pra mim, doutora, eu vou ter que pegar o microfone e pedir desculpa fazendo esse gesto. Eu disse, não se preocupe, doutora, a senhora não terá que pegar o microfone para pedir desculpa. Ela disse, sim, porque se eu fizer isso eu vou dizer na hora que estou sendo obrigada, mas eu peço. Eu disse, não, não vai precisar. O desagravo, ela perguntou como é que acontece, e aí uma gente que está do lado, ah, doutora, isso aqui já aconteceu, não, em 2017, ela foi explicar, enfim, não, não, doutora, tudo bem, vou ter prazo para me defender, ela me perguntou, vai ter, vou lhe conceder o prazo regimental de 15 dias para a senhora apresentar a sua defesa. Tudo bem, doutora, tudo bem, me dê seu nome complexo, a matrícula, fica mais fácil de eu lhe oficiar. Tudo certo, saímos de lá, muito amigavelmente, fomos embora, no dia seguinte, por volta de meio dia, eu não sei que hora exatamente o advogado recebeu a ligação, mas eu fui, eu recebi a notícia por volta de meio dia, de que o advogado Felipe Leite, que acionou a comissão de prerrogativos, de aí, meus amigos, é o agora que começa, como a gente diz aqui na Paraíba, é agora que começa o moído. Ou seja, isso foi na quinta-feira, noite de quinta-feira, agora nós estamos sexta-feira, com volta do meio dia. Isso. E aí, na sexta-feira, tive a notícia de que o advogado Felipe Leite teria recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como sendo afrânio, delegado de polícia e marido da doutora Viviane. Liguei, eu vi sua... Essa pessoa, na ligação, se identificou assim ou o advogado supôs que era essa pessoa? Não, ela se identificou assim. Inclusive, a pessoa tem, segundo o advogado, tem o mesmo sotaque do sul que o doutor Afrânio tem. Agora, eu não vou aqui ser não técnica para dizer que foi. Jamais. Inclusive, desde que tenho que noticiar o fato, em um momento algum afirmei ter sido ele. Agora, a pessoa se identificou como sendo e fez ameaças ao doutor Felipe. dizendo que se ele divulgasse o vídeo, ele ia ver com quantos paus se faz uma canoa, porque a preocupação era o vídeo. Aquele vídeo que terminou sendo publicizado pelo mundo inteiro. E que ele fosse lá, e que o advogado fosse lá naquele dia, porque ele estaria de plantão. imediatamente, eu liguei para o doutor Felipe, tudo registrado. Doutor, o que é que está acontecendo? Porque aqui, a comissão de prerrogativas, ela se preocupa com o advogado. É aqui, a gente não abre nem para o trem, só se a gente vai errado. Porque é a lógica. Doutor, o que é que está acontecendo? Olha, doutor, nervoso, recebi uma ligação, assim, 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 narrou o fato. O que é que o senhor está fazendo? Ele disse, eu estou fazendo uma petição para aquele caso de ontem, eu disse, conclua, com a maior brevidade que o senhor conseguir, porque eu vou lhe acompanhar para fazermos um TCO desta ameaça. E aí, ele disse, não, não está certo, vou cuidar aqui. Nesse meio tempo, falei com o doutor Igor, que inclusive deve estar aí na live, procurador adjunto das prerrogativas aqui da UAB Paraíba. Doutor Igor, ele também já estava ciente da história, então, vamos acionar aqui, uma pequena comissão e vamos representar o colega lá na delegacia de polícia, vamos. Combinamos para 16 horas, fomos chegando e um, juntou cerca ali de mais ou menos 20 advogados, talvez menos. Fomos até a recepção central, aqui na Paraíba é um complexo a polícia civil, todas as delegacias num único complexo. na entrada principal, fomos informados por um recepcionista de empresa terceirizada, salvo engano, que teria mudado a delegacia competente para fazer os registros de ocorrência, que agora era do outro lado, é tipo um L, assim. E nós estávamos aqui, teríamos que fazer esse percurso aqui, só que arrudeando o L pelo lado de fora. aí a doutora Cristiane Araruna, que estava com a gente, doutora Cristiane Braga, muito advogada, brava também, brava no sentido de força e de garra, disse, doutora, vamos por aqui, por dentro mesmo, porque por aqui a gente consegue passar, a gente não precisa rodear. Aqui era 4 horas da tarde, mas não é muito frio não, viu? Aí a gente foi por dentro da delegacia, foi caminhando, tem registro da gente caminhando. E aí, doutor, a gente já estava em uma live ao vivo, isso tudo é fácil demais de comprovar, porque era live, era ao vivo, está lá no feed do Papo de Criminalistas, né? E nós, na live, caminhando, fazendo, fizemos o registro em direção à central de registro de ocorrências. Tivemos que passar pela recepção da central de flagrantes. Quando chegamos no corredor, tinha um agente na frente, eu disse, doutor, fiz essa pergunta, que eu ia literalmente na frente, doutor, quem é o delegado do plantão? E ele disse, olha, é o doutor Afrânio. Eu disse, pensei, eu disse, ele está realmente de plantão, conforme a pessoa da ligação informou. Mas, também não fiz nenhum juízo de valor. Eu disse, o senhor pode abrir a grade para a gente passar, para a gente não ter que a rudeagem que ia ali na delegacia de registro de ocorrência. Não, doutora, com certeza, passamos e um grupo de quatro advogados ficaram para trás. O doutor Inguminar, o doutor Ítalo, o doutor Joalisson e o doutor Ednilson. Passamos, quando chegamos lá na frente da delegacia para registrar o boletim de ocorrência, eu verifiquei que estávamos em número menor. Ah, doutora, mas como é que a senhora conseguiu verificar que estavam em número menor? Eu conheço os advogados nominalmente, sei quem estavam lá. Quando olhei para trás, vi que estavam faltando aqueles advogados. E aí, eu disse para o doutor Igólia, não é interessante que nenhum advogado fique para trás, porque quem está de plantão é o doutor Afrânio, marido da doutora Viviane, e se foi ele mesmo, quem fez a ameaça, ele deve estar lá motivado pelo sentimento de querer tomar satisfações. Então, é porque a pessoa na ligação diga, vem aqui, e a gente terminou, mas não para isso, a gente foi para registrar o boletim. Qualquer cidadão ameaçado tem o direito de prestar o boletim de ocorrência, e lá é a delegacia. Para onde a gente ia se não fosse para lá? Não é isso? Quando estávamos para entrar na delegacia, vem um convite do doutor Hugo, o qual eu não lembro agora o sobrenome, mas é superintendente também, da Polícia Civil aqui da Paraíba, dizendo que nós fôssemos lá para a sala da superintendência para uma reunião. Isso para tratar do fato do dia anterior da quinta. Certo? Quando a gente vai, se dirige até lá, não fizemos o boletim nesse momento, não fizemos o TCO nesse momento, porque eu até falei, se o TCO que a gente veio fazer, ele disse, não, ele disse que vocês podem fazer lá. E nós chegamos lá quando estávamos sentando, se organizando, já nas considerações iniciais para a nossa reunião, a advogada Railas Fora, que também estava conosco, recebe uma mensagem no WhatsApp, e olha, corre que Ingo e Ítalo foram presos, estão detidos. E aí a gente olha... os advogados que ficaram para trás. Isso, exatamente. E aí a gente olha um para o outro, preso, preso mesmo, a gente ficou sem a gretar, então corre, corremos, literalmente corremos de um lado para o outro da delegacia, e quando lá chegamos, estava o delegado Afrânio em frente à porta, isso está devidamente gravado, foi transmitido ao vivo em uma live, chegou juntamente com a doutora Cristiane Araruna, cadê os advogados? Importante lembrar, doutor, que nós estávamos ali, todos nós, na condição de representantes ou da UAP Paraíba, ou da Anacrim, ou da Abracrim. Éramos ali instituições, o que torna o fato muito mais grave, muito mais grave. E aí, aí começam as séries de violações de prerrogativas lá do artigo 7, que vocês poderão fazer, mas advogado preso incomunicável, sem sentença transitada em julgado, não foi permitida a presença de representantes da UAB, não foi permitida a presença de seus procuradores, uma série de violações de prerrogativas lá do artigo 7. E também todos os incisos que a lei de abuso de autoridade indicou como sendo crime, a violação de prerrogativas, todos violados, todos. E aí, chegamos lá, perguntamos pelo... E ele, lá no vídeo, diz assim, ó, tá aqui, tá preso. Tá aqui, fazendo pouco, tá aqui, tá preso. Se o doutor a gente precisa ter acesso, não, não vai. Os advogados estão incomunicados, é, estão incomunicados, não vai. Mas, desse jeito. E aí, eu tento argumentar e ele começa a gritar comigo. Nesse vídeo, nesse momento, o vídeo é encerrado. E ele percebe que o doutor Igor está filmando. Ele achava que era filmando, mas, na verdade, era uma live, ao vivo, em tempo real. E uma agente vai lá e dá uma tapa no celular do doutor Igor. E esse é aquele vídeo, então, esse é o advogado que estava fazendo a live com o papo de criminalista, não é isso? Isso, exatamente. É, tem esse vídeo mesmo. E aí, ele dá uma tapa no celular do advogado Igor. O delegado vem, passa por mim, ferozmente, porque eles estavam todos transtornados. Isso é muito fácil de identificar nos nossos vídeos. Tem um vídeo que um dos escrivões tratou comigo e foi de uma tirania que eu jamais imaginei na vida que fosse possível ser adotada. Tem isso. E ele dá um mata-leão no advogado Igor. Arrasta. ele não saiu conduzindo, ele saiu arrastando, arrastando o advogado depois de um mata-leão. Nesse momento, dentro do atrito, mais três agentes, cada um com bem um e noventa de altura, pelo menos, cercam o doutor Igor, arrastam-no para o canto, para um corredor onde o delegado inicialmente está lá na porta. São dois vídeos que tem um grupo no final. É esse momento, então, o delegado e o agente expressão do doutor Igor. Tem um grupo lá no final. Aquele final, ninguém vai conseguir enxergar direito, mas se olhar direitinho vai perceber que no meio daquela confusão está lá na quina da parede do doutor Igor. Naquele momento, quando eles estão filmando, aí eles... Mas por isso que eles não queriam que filmassem. quando eu entrei, porque quando eles entraram, fecharam a porta, eu abri a porta, entrei juntamente com a doutora Cristiane e o doutor Leonardo Rosas e o doutor Joaquim Lorenzoni, entrei e verifiquei ocularmente o doutor Igor sendo ferozmente agredido fisicamente pelos agentes e pelo delegado. E isso aí podem retaliar como quiserem, podem emitir qualquer tipo de nota é a realidade dos fatos. Tudo isso com a tentativa de subtrair dele o aparelho celular que eles acreditavam ter sido uma gravação. Só que, na verdade, era uma live, já tinha sido transmitida ao vivo, o momento da agressão foi transmitida ao vivo para a nossa sorte e para a nossa proteção que pudemos depois divulgar o celular do doutor Igor não foi retirado. No entanto, nesse momento, chega o doutor Hugo, que foi o superintendente que nos convidou para a reunião e ele ordena, por ser naquele momento superior e hierárquico, ordena que aquilo ali se encerre e que o delegado junto com os agentes entra em uma sala. e eles entraram. Foi antes de o doutor Hugo chegar, eu tentando argumentar pedindo calma e também fui agredida. Peço licença aqui para proferir as palavras que o escrivão disse comigo, ele disse quer dar carteirada caralho em tom tirano e aí eu digo que carteirada e aí ele diz é sou presidente de comissão de prerrogativas. Puta que pariu a presidente da comissão de prerrogativas. É nesse momento que nós estamos todos lá dentro. Isso está gravado, tem vídeo disso. O doutor Hugo chega, ordena que o delegado e os três agentes entrem em uma sala, eles entram. O doutor Hugo faz aquelas repreensões morais que eram devidas mesmo e convoca de novo a reunião. nesse momento a gente pede a soltura dos colegas advogados que estavam presos. E aí, nesse sentido, para contar a história dos advogados que estavam presos, o porquê, nós temos testemunha dois advogados que estavam lá presenciaram, inclusive o doutor, porque nesse meio termo nós estávamos na sala da superintendência. E nesse momento, o doutor Joalisson, que é um advogado criminalista que, muito educado por sinal, presenciou tudo, passou mal e foi hospitalizado. Foi hospitalizado em razão do tumulto que gerou dos quatro advogados que ficaram para trás. Os quatro advogados que ficaram para trás, e agora para vocês entenderem por que dois terminaram presos, os quatro que ficaram para trás, eles foram no momento tentar passar. Depois que nós passamos, eles continuaram conversando e quando terminou a conversa foi tentar passar. o agente já ciente de que estavam ali advogados e aí talvez também já ciente dos fatos que ocorreram no dia anterior, na noite anterior e talvez motivados pelo sentimento de tomar satisfações, não autorizou a abertura do portão. E aí, segundo o relato do doutor Ibrunay, está tudo registrado, mas rapaz que falta de bom senso, acabou de passar um bruto aqui e aí o agente que falta de bom senso o quê? E aí, Maurício, eles têm um hábito de querer desmistificar o negócio. Aí, olha, você está alterado? Está querendo alterar? Para enquadrar no eventual desacato. Sempre assim. Isso acontece, eu acho que não acontece só aqui não. e aí eu vou abrir um parênteses, meus amigos, isso não é, isso é a praxe de um ao outro, viu? Porque, como eu já lhe disse, eu sou admiradora da polícia civil e conheço grandes e renomados policiais respeitosos que possivelmente não coadunam com isso, pessoas sérias comprometidas com a legislação, comprometidas com a sua profissão e eu tenho muito orgulho de ter colegas dessa forma. Agora, esses servidores impontual não representam a polícia para mim, enquanto cidadão também. E aí, o agente começa a empurrar o Ingo numa tentativa ali de já entrar em um embate. O doutor Ítalo, e ainda estou aqui falando dos advogados que ficaram para trás naquele momento, o doutor Ítalo começa a filmar a ação. quando o agente percebe que ele está fazendo a filmagem da agressão, parte para cima dele, o empurra até que ele cai no chão e com o emprego de arma de fogo subtrai dele uma parede celular dentro das dependências da delegacia. Peraí, então o agente, de acordo com a sua narrativa, empurrou o advogado caiu no chão e com o emprego de arma de fogo fez a subtração do celular do advogado, é isso? Isso. Inclusive... É esse celular que até hoje não apareceu, é isso? Não, apareceu até hoje. Inclusive, o que consta lá no procedimento é que o doutor Ítalo foi preso por desacato por estar filmando e a materialidade teria que ser o aparelho que até agora não apareceu. O desacato, a natureza do desacato era filmagem dos celulares. É filmar a autoridade pública. Não podia. Segundo as autoridades que estavam lá. Se não pode eu não estou sabendo também não, mas vamos lá. Eu não conheço essa restrição, mas vamos lá. Prossiga. Pronto. Resultado. Em razão disso algemaram algemaram o doutor Ítalo. Ele foi agredido. Tem fotos aí. Os meninos fizeram exames de corpo de delito no dia do fato. A roupa do doutor Igor foi rasgada na hora do conflito. O doutor Ítalo foi agredido. Tem imagens da boca dele cortada. O celular desapareceu e ele foi algemado e colocado em uma sala com grátis. Ele e o doutor Ingo Miná. Tudo bem. E tornados incomunicáveis. Sem a possibilidade de se fazer presente o representante da OAB conforme dispõe o artigo 7. Sem a possibilidade de se fazer presente o seu advogado representante e sem direito nenhum. Sem direito nenhum. Como? Não. Sem comunicar ninguém. Enfim. Não. Sem comunicar ninguém. Sem, inclusive, informar o fato típico pelo qual eles estariam sendo detidos. Sem, inclusive, indicar o fato típico. Está preso. Pronto. Acabou. Está preso. Chegou o doutor Hugo, apazigou a situação. Fomos para a reunião. Dessa reunião a condição para continuarmos as tratativas foi a soltura dos dois advogados e a todo tempo o doutor Afrânio que, inclusive, abrindo um parêntese aqui, depois da agressão com o doutor Igor, que é o que estava na live ao vivo, que aí os outros advogados já estavam presos, nós nos reunimos numa sala da coordenação dentro da polícia civil e aí eu sei que, possivelmente, aqui muitos policiais estão nos assistindo, talvez até o próprio doutor Afrânio ou alguém para ver o que nós estamos conversando aqui e eu, como disse mais cedo no PUP do AB, sou uma mulher honrada, tenho uma história de vida, sou uma advogada honrada também, não levaria mentiras aos quatro cantos, jamais. conversamos com o doutor Afrânio que se mostrou depois tranquilo, conversamos civilizadamente, mas ele já tinha feito toda a barbárie. E ele se acalmou porque foi uma ordem hierárquica que ele recebeu ali naquele momento. E conversamos, dialogamos, ele tentou dizer que foi desacatado, mas não sabe explicar como e insistiu todo momento que queria autuar os advogados. Doutor, solto os meninos e que nós vamos que nós vamos continuar a reunião. E aí o doutor, solte, traga os advogados para cá. E aí os advogados vieram, nós iniciamos todas as reuniões nesse meio tempo. Só pergunta, doutora, quando eles chegaram, qual era o estado disso? Olha, o doutor Ingo Miná estava em perfeito estado. Tinha levado só uma tapa na nuca e uns empurrões no peito. Mas o doutor Ítalo teve o celular subtraído, estava com a boca machucada e estava também com um pequeno galo na cabeça. Aquela foto que tem da calça do terno rasgada, de quem era aquela foto? É o doutor Igor Guimarães, que é o que estava na live. Tá. O doutor Igor Guimarães que estava na live. Tá. Então, continuamos na reunião com o superintendente da seccional, o doutor Pedro Ivo, que também nos recebeu super bem, de forma civilizada, como deve ser. E recebemos a notícia que os colegas seriam autuados, sim, pelos crimes de desacato, injúria e difamação. E a justificativa era porque nós estávamos em live e que não podíamos. Não conhecem das prerrogativas que o advogado no exercício da profissão ele é inviolável pelos seus atos, não configurando a lei injúria ou difamação. Mas, os advogados foram todos autuados. Quando chegamos para receber... Essa documentação, vocês já estão de posse dela? Do procedimento? Tem, é. Tem, já foi dado o procedimento, inclusive. Já foi dado o procedimento. E a justificativa é essa filmagem? É. A exposição da figura do agente público no exercício da profissão, que não foi na rua tomando um café ou na praia com a família, dentro da delegacia de polícia. E, é, o desacato que eu não sei como, mas eles colocaram lá, nós estávamos lá, é, não tínhamos como não sair de lá com esse, com esse procedimento. quando chegamos a delegada do plantão já informou que tinham duas testemunhas, que eram dois advogados que lá estavam e que, aqui eu não, não os conheço, pelo menos não ainda, e que teriam noticiado que nós começamos tudo, que nós que fizemos tudo, que nós fomos para lá para fazer a ruaça. Olha, advogados desarmados, primeiro que advogados não se, não resolve nada no grito. Existe desvio de conduta em todo tipo de profissão, mas, nós que estávamos ali na condição de representante da OAB, da Anacrim, da Abracrim, eu garanto que jamais sairíamos de nossas residências num horário útil de trabalho para entrar em um embate com policiais civis armados, pelo amor de Deus. De que loucura é essa? Como é que se aceita uma justificativa dessa? Mas tudo bem, não vou me manifestar aqui sobre a declaração dos advogados. O que é que aconteceu para que eles tivessem que dar aquele depoimento? Não tenho a menor ideia. Estivemos lá, fomos autuados, e aí quando eu digo fomos, foram os três advogados. O escrivão que conduziu o procedimento junto com a delegada do plantão foi o mesmo escrivão que me chamou de filha da puta. e que agrediu o doutor Igor e estava lá. Tinha hora que o doutor Igor tinha que fazer referência a ele e dizia e o escrivão e o escrivão como é que pode? Mas, Maurício, saímos de lá autuados, fomos embora, quase cinco da manhã agora já do sábado. No sábado, ainda tarde, nos reunimos na OAB para digerir o que tinha acontecido e no domingo começaram a surgir, depois do caso que o caso ganhou bastante notoriedade, inclusive nacional, e grandes nomes em defesa da advocacia, grandes entidades em defesa da advocacia, no domingo, ontem, começou a surgir vários fatos que não ocorreram. Essa questão da violência de gênero que não ocorreu e hoje surgiu esse fato novo, um exame de corpo de delito que foi feito hoje pela delegada doutora Viviane, dando conta que o advogado Filipe Leite teria agredido. Teria agredido. Como? Mas tudo bem. Como eu disse no início e aqui para fazer as considerações finais, a OAB não quer, não tem interesse em impacto com polícia civil. Nós temos um relacionamento muito bom com todas as instituições. Nós somos pessoas civilizadas que dialogamos. Como disse no início, sou uma admiradora da polícia civil. Acredito sinceramente que esses agentes impontual não representam a grandeza da nossa polícia paraibana, da qual me orgulho, da qual tenho colegas que são policiais honrados também. E que a nossa comissão de prerrogativas ela é combatente, ela vai para as trincheiras sim, se for para defender a prerrogativa, porque como eu já disse hoje pela manhã na coletiva prerrogativa, ela não é do advogado, ela é conferida ao advogado para que ele possa dar voz a qualquer pessoa do povo. Porque inclusive os próprios delegados agora farão uso de advogados para fazer suas respectivas defesas e acompanhar o devido processo legal. Ou eles vão ser defendidos por outros delegados, agentes ou escrivões. Vão ser defendidos por advogados. É o advogado que legitima a defesa. É o advogado que dá voz à pessoa ofendida e que busca ali a justiça. Então, a comissão de prerrogativas ela não baixa a cabeça quando o assunto é violação. Agora, o que é o nosso não baixar a cabeça? É argumentar, é conversar, é trazer o nosso posicionamento. Na minha página do Instagram tem várias postagens onde no diálogo nós conseguimos grandes feitos para a nossa advocacia local. Com juízes, federais, com seguradoras de renome como a seguradora do DPVAT, do seguro DPVAT. E com autarquias como o INSS e como é que dentro da polícia civil acontece um fato desse e tentam a todo momento dizer que nós somos para lá para fazer confusão, fazendo postagens com todo respeito muito pequenas, dizendo que lá não é circo como se nós fôssemos palhaços, coisa que não somos. Somos advogados, representantes do povo, da sociedade, frente ao Estado. e cada nota que sai, cada vez mais, uma diferente da outra, se contradizendo, não faz muito sentido. O que eu tenho para dizer aqui é que estamos sim querendo que seja apurado, solicitamos inclusive as câmeras do circuito interno, porque, como eu falei pela manhã, se houve acesso de advogado que também seja responsabilizado, muito embora acredito ser praticamente impossível se comprovar isso, mas em sendo comprovado que seja responsabilizado também, cada um que tenha cometido seus excessos, não somos a favor da impunidade e agora queremos justiça. Queremos que seja apurado dentro do devido processo legal e que seja, e que haja imparcialidade no procedimento. Tá, doutora Jane, eu tenho uns vídeos aqui, eu vou virar a tela, eu queria acompanhar se você comentasse brevemente, tem esses vídeos e tem um vídeo de uma delegada também se manifestando. Eu vou colocar aqui, esse é o primeiro. Deixa eu botar o som aqui. Peraí. que está violando a nossa literatura naquilo. Será complicado, certo? A polícia civil está prejudicando o nosso trabalho, certo? A gente vem aqui em busca de informações para examear os produtos advogados que vem e o partido e o delegado e a gente não tolera isso. Não tolera por isso. A gente vem aqui em busca de plataformas, de um pobre que está um pobre, certo? Se eu quero que o governador abra a valoria tanto o juiz que vai tratar disso ali para ele ver. Isso aqui foi na sexta-feira já, né? Na sexta-feira. Tá. Isso foi na sexta-feira. Vamos botar o próximo vídeo aqui, então. Peraí. Isso aqui foi a live quando foi tomado o celular. Deixa eu botar aqui. Vou botar aí o Dr. Mário. Acabei de chegar aqui na central do Brasil. O delegado Dr. Afrânia agora prendeu, acabou de prender o celular. O senhor não se encontrou. Você não se encontrou. O senhor se encontrou. Eu não se encontrou. O senhor se encontrou. O senhor se encontrou. O senhor se encontrou. Estamos caindo na delegacia. Eu não posso mais agora tomar. É o outro que eu sou de rodado. Eu tenho uma entrevista. A gente está tendo o cargo de direito. Ele acabou de prender. agora o colega nosso, presidente da Comissão de Programa aqui, o Dr. Amazim, Associação Nacional do Dr. Amazim, da Lívia. Os Dr. Amazim estão aqui agora, começando com o delegado. O Dr. Amazim, esse da imagem é o Igor ou o Ítalo? Igor Guimarães. É o Igor, né? Isso. Quando tomou o tapa e teve o celular... Ali quebrou o celular, se não me engano, né? Quebrou. Quebrou. Tá. Tá. Vamos para o próximo. Outra violação de prerrogativa, né? Que os instrumentos de trabalho são invioláveis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse episódio aqui foi quando o advogado foi levado preso, depois da filmagem, não é isso? Isso. Um foi levado preso. Esse é o momento em que o Igor recebe o mata-leão e vai lá para o canto e a gente entra na tentativa de fazer a defesa do amigo, do colega. Nesse outro advogado que aparece é o doutor Leonardo Rosas, que também estava tentando fazer a defesa do colega Igor e é enxotado para fora do corredor. E coloca ele para fora e fecha a porta. Eu apareço nesse vídeo com uma saia quadriculadazinha, bem coloridinha, lá no meio, bem rapidamente. Sou eu quem estou ali dentro. E aí o doutor Leonardo é colocado para fora. E aí esse agente que colocou ele para fora, acredita ser o escrivão, ele volta. E aí eu falo com ele, calma, calma. E aí ele, você quer dar a carteirada? E aí aquela história toda que está aí também no vídeo. Aliás, acho que é você aqui aparecendo. Então vou ligar aqui para o próximo vídeo. Essa é você, né? Isso. É. Isso. Pronto. Pronto. Chegou o advogado e levou para o canto. Isso não pode, hein? Está com busca da verdade real aqui. Mas não pode. Isso não pode. Isso não pode. Aqui fica nítido, né? Que você se aproxima. Ali está o Igor, depois de ter sofrido o Mata Leão. E tem um policial que aponta, dizendo que outra pessoa está filmando. É isso. Isso. Que é o advogado que está falando. Que aí, pela voz, eu reconheci aqui, é o doutor Roberto Capistrano. Tá. Tá. Deixa eu ver. Acho que tem mais um vídeo aqui. Deixa eu ver. Aqui é já do lado de fora. Espera aí. Aqui é o doutor Roberto Capistrano. Aqui é o doutor Roberto Capistrano. Aqui foi naquele momento que você falou, acho que já... Opa. É que você falou que o policial disse que o advogado está alterado para ver se configura um potencial desacato, não é isso? É. Nesse momento, é o momento em que nós terminamos a reunião na superintendência e nos dirigimos à central de flagrantes. E aí é um ponto muito importante que você tem mostrado nesse vídeo, porque quem vai na nossa frente é o superintendente também da Polícia Civil, o doutor Luciano, que agora eu não recordo também o sobrenome, mas ele atua em Campina Grande. Campina Grande é uma outra cidade aqui na Paraíba, mas que fica já localizada no interior. Conheço, conheço. E os delegados, enfim, não sei ali quem era delegado, quem era delegado, alguns dos policiais ali, pelo fato de ele estar de máscara, eterno, acreditaram que ele era advogado e não permitiram a passagem dele. Ele teve que se identificar como sendo superintendente. Eu sou o superintendente daqui. E aí ele, o agente, reguou. E ele diz, eles são meus convidados. Eu os convidei para vir para cá. Tá aí, tá tudo aí no vídeo. E aí, até importante isso aí, que tinham vários outros policiais civis, e eu quero reforçar isso porque é importante. Eu realmente acredito que muitos dos colegas lá, os policiais civis, estavam ali motivados por uma história equivocada que receberam. E aí, legitimamente, estavam ali em defesa dos seus colegas, mas com uma versão não real do que realmente ocorreu. Perfeito. Doutora, para a gente encerrar, eu tenho um outro vídeo aqui, se eu não me engano, de uma advogada, advogada não, perdão, uma delegada que faz parte de uma das associações de delegados aí da Paraíba. Esse vídeo estava circulando aí nas redes sociais e eu publiquei ele também no blog. Repito, assim como eu estou franqueando o espaço para a senhora aqui, para manifestar a posição do AB, o blog está aberto também para ouvir o ponto de vista da polícia na narrativa dos fatos, para que a opinião pública possa se situar. Então, eu vou colocar aqui o vídeo dela, a Guisa, de você comentar depois o que ela está narrando. Vamos ver aqui rapidinho. Só ajustar aqui. É esse vídeo aqui, eu não sei quem é a pessoa, né? Gente, boa tarde. Passando por isso agora, né? Deus, então, hoje, nós estamos passando por um momento muito difícil aqui na Paráíba, as delegadas de polícia, né? Mulheres, estamos passando por uma situação muito delicada. Então, última quinta-feira, uma amiga, né? colega da delegada de polícia, que estava no plantão e foi altamente desrespeitada por um advogado de plantão, desrespeitada totalmente e fisicamente, porque ele chegou ao cúmulo, gente, de puxar ela pelo braço, exigindo que ele atendesse naquele momento. E ela reagiu, ela teve uma reação, uma reação verbal, né? Foi filmada, foi colocada pela pessoa gravada nas redes sociais. Só que ninguém conta o que aconteceu antes da reação dela. Pra quê? Ela é mulher, né? E, como mulher, as pessoas acham que pode falar de qualquer jeito. E não pensem que por nós sermos delegados de polícia, sermos diferentes. Não é não. Nós somos uma função de vida na delegacia. E eu tenho certeza de que muitas de vocês que estão me ouvindo e me assistindo, estão testando em episódios que vocês passam, né? E um trabalho de vocês. As pessoas acham que porque a gente é mulher, pode falar de qualquer jeito, pode falar de qualquer forma, né? Nos desrespeitam, porque é mulher, ah, é mulher. E quando ela é lá, é igual. Então, eu vou falar um pouquinho disso com vocês. Para solidarizar a minha amiga, né? A minha colega de trabalho, a minha companheira de trabalho, a delegada de Bruna e Bruna e Bruna. Porque eu sei o que ela está passando. E eu sei o que ela está sentindo. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, alguns compartilhamentos a respeito do que está acontecendo. E se você se identificar com isso, né? Com essa questão de não aceitar o desrespeito, que é um simples fato de a gente ser mulher, compartilha também se você se identificar, né? E nós, delegados da Polícia do Brasil, a gente nos checa, checa desse desrespeito. Sim, doutora. Dê sua opinião em relação a esse vídeo. Para eles só... Encerrei. Pronto. Prossega, doutora. Vamos lá. Veja bem. Como eu falei, somente ontem que iniciou essa... que se levantou essa questão da violência de gênero para com a delegada, doutora Viviane. E é um fato que não ocorreu. Posso afirmar. Mas, doutora, como a senhora pode afirmar? Ela falou pra mim. Ela, a própria. Não tinha ela nenhuma marca em seu braço. Como afirma o exame de corpo de delito que foi feito hoje de um fato supostamente ocorrido há três dias. E como eu disse, na condição de mulher que sou, que levanto a bandeira da mulher, quem me conhece sabe, dito, sou veementemente e pontualmente, firmemente contra o machismo. Jamais sairia em defesa do colega advogado se eu tivesse identificado naquele momento uma violação em razão do gênero da doutora Viviane. Jamais. Pelo contrário. Me uniria as delegadas. Me uniria as delegadas para dizer ei, machismo aqui, não. Pode, inclusive, vir da advocacia. Não aceito. Eu não aceito com a minha profissão. Um colega advogado, ele não ousa ser machista comigo. Porque eu não aceito. E eu não tenho arma em coldre. Imagine dentro de uma delegacia de polícia. A doutora Viviane é uma mulher empoderada. Eu não vou falar por ela. Mas, dificilmente, ela aceitaria um mato de violência física contra ela dentro da delegacia sem ter feito nada. Se houve uma marca como ela fez o exame de corpo de delito três dias depois do fato, como é que na hora ela não deu voz de prisão e se advogado por lesão corporal? Como é que uma gente ali não tomou as dores por ela, pelo menos, sendo mulher, já que ela está dizendo que é uma figura frágil? O que eu não acredito. Porque eu não sou delegada e não considero em nenhum momento figura frágil. Pelo contrário. Me considero forte. Me considero posicionada. Sou firme nos meus posicionamentos e na minha bandeira enquanto mulher. Um homem, ele não me desrespeita. Eu não autorizo. Eu não autorizo. E se ele, por um acaso, me desrespeitou, ele cometer contra mim, que não sou delegada, mas sou advogada com muito orgulho, se ele comete contra mim uma lesão corporal, na hora eu tomo as providências legais cabíveis. Na hora. Eu não vou três dias depois fazer o exame de corpo de deleitão. De forma alguma. Mas, enfim, são os desdobramentos que a história vem tomando. Cada dia um fato novo, porém, suspeito, no mínimo de não ser real, porém, tudo será investigado. O que eu preciso é que realmente haja um devido processo legal para que tudo seja apurado. E como eu disse, se houver excesso por parte da advocacia, também irei atrás para punir e querer que sejam punidos. Uma entrevista hoje que foi dada pelo doutor Stephenson, da ADEPDEL, ele disse, quando é que o advogado, a OAB puniu algum advogado aqui na Baraíba? E eu até concedi uma entrevista na sequência dele, mas o meu tempo era muito curto, eu não pude me alongar, falei apenas de questões pontuais, mas eu mesma atendi recentemente um advogado, onde verifiquei um desvio de sua conduta ética perante a nossa, perante o nosso estatuto, e procedi com o envio de todo o procedimento para o TED, e este advogado hoje está suspenso. está suspenso das suas atividades, porque identifiquei que houve ali sim um desvio ético por parte dele, como é que a OAB não puniu? Nós não somos corporativistas, nós somos unidos, mas não a ponto de encobrir atos ilegais por parte dos advogados ou das advogadas. Ah, mas tem isso que acontece aqui, denuncie, denuncie, trabalhamos com denúncias, juntem documentos para que nós possamos punir, se for o caso, mas nós não somos, nós não vamos acobertar nenhum desvio de conduta, como também não vamos aceitar desvios de condutas por parte de outros profissionais, para com, principalmente com advocacia, porque quando você fere a advocacia, você está ferindo o próprio Estado Democrático de Direito, cerrado da Constituição. A advocacia é a atividade essencial à administração da justiça. Não pode prender, não pode algemar, não pode calar, não pode bater, não à toa existem as prerrogativas ou então ninguém mais vai ter voz. Perfeito, doutora. Queria agradecer a sua presença, aqui também deixar consignado a minha admiração pelo seu trabalho, deu para perceber, os vídeos mostram isso, que você estava ali na linha de frente, de forma guerrida, defendendo os colegas, e isso a advocacia precisa muito. Veio aqui com coragem, fez a sua narrativa, expôs os fatos de forma contundente, isso também é admirável, parabéns aí pela conduta, a B da Paraíba ganha muito com a sua atuação, com toda certeza. E agora eu vou chamar o professor Giovanni Moraes, nós vamos discutir os aspectos, potencialmente criminais, que aconteceram aí, deve estar assistindo a live com a gente, eu agradeço muito sua presença, continue conosco aqui, doutora, porque o Giovanni vai se manifestar, e de repente, se for necessário, você, olha, foi assim passado, fazer alguma correção, tá bom? Tá bom, muito obrigada pelo convite, e eu quero reforçar aqui, na sua rede social, que é milhões aí de seguidores, para dizer que essa narrativa de que a OAB está em briga com a polícia civil não é real, nós estamos buscando punições para agentes pontuais, que agiram ali com a busca e a autoridade, ponto. Certo? Perfeito, então. Doutora, muito obrigado, grande abraço, fica aqui com a gente, o Giovanni Moraes está entrando agora. Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite a todos. Pronto, a doutora Gina acabou de participar, deixa eu achar o Giovanni aqui, conversar com o meu patrão Giovanni, né, que acompanhou tudo, tá aqui ele, e vamos ver o que ele fala a respeito das implicações, né, das imputações feitas e quais seriam as consequências. Lembrando, Giovanni, que nós estamos falando aqui enquanto professores em tese, nós temos a nossa liberdade de cátedra, né, e a gente pode discutir a respeito, lembrando também de novo que se representantes da Polícia Civil da Paraíba quiserem também expor lá da versão deles, nós estamos abertos aqui para fazer a mesma coisa, essa live vai ficar salva como eventual outra live que trata do assunto também ficará salva para que as pessoas possam formar, né, a opinião, que a opinião pública possa aí entender. Eu achei necessário chamar a doutora Jane da prerrogativa porque a gente tinha os vídeos, nós tínhamos ali trechos, né, dos fatos, mas a gente não tinha história, a gente não tinha a gênese do problema e a gente falar sobre o que nós vamos conversar agora sem ter a linha narrativa, sem ter mais elementos, não ia ser algo legal. Então, no meio da tarde, agora, a doutora Jane se prestou a participar aqui com a gente, juntamente, deu o tempo dela aqui para conversar com a gente e eu acho que ela, pelo menos, em todo o tempo, manteve uma linha de raciocínio muito lógico, muito firme, muito coerente. Giovanni, meu patrão, boa noite, o que é que você achou? Boa noite, boa noite, Maurício, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, cordeiro e salvações aí à doutora Jane Milanes, parabéns pela coragem, doutora, tive a oportunidade de conversar com ela um pouco mais cedo pelo direct. Maurício, assim, eu escutei toda a história, escutei como você bem falou, eu vou me posicionar enquanto professor no exercício da minha liberdade de carga, como você bem disse, que nos é assegurado pela Constituição de 88. Antes de dizer alguma coisa, eu preciso deixar claro que nós precisamos preservar as instituições em detrimento de quem quer que seja, seja o AB, seja a autoridade policial, ninguém está falando aqui da Polícia Civil da Paraíba, a Polícia Civil da Paraíba é uma instituição que está acima de qualquer pessoa que acompanha, até porque as pessoas são transitórias e as instituições são instituições de Estado que devem permanecer, pelo qual também preciso externar antecipadamente minha admiração, tenho grandes amigos na Polícia Civil da Paraíba. Vejo, escutando, escutando, e fazendo análise única e exclusivamente em cima do relato da doutora Jane, e em cima dos vídeos que eu vi e também em cima do relato de outros advogados da Paraíba, particularmente, de causa muita espécie e acho que desde o primeiro momento houve um desrespeito gritante às prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia e a uma série de regras previstas no Estatuto da Advocacia, previstas no próprio Código de Processo Penal, na Lei Penal Brasileira e partindo do princípio que tudo que foi colocado venha a ser efetivamente comprovado em sede judicial, até as provas, na verdade, porque as provas são apresentadas, elas precisam ser convalidadas judicialmente, me parece sim ocorrência de crime de abuso de autoridade. Por quê? Da fala da doutora Jane, eu gostaria de destacar três pontos que de todos foram os que me chamaram mais a atenção. Primeiro ponto, o seguinte, a negativa dada na quinta-feira ao advogado de acompanhar o seu constituinte na sala de audiência. Isso é inaceitável, isso inclusive está explícito no Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da Advocacia, foi introduzido pelo pacote anticrime, ali publicado em dezembro de 2019, que se o advogado não quiser estar presente, se o capturado, o conduzido, solicitar a presença do seu advogado, para a oitiva na alçada policial, e essa presença do advogado for negada, a oitiva já pode gozar de nulidade. Na audiência de custódia, se isso for demonstrado, isso já é motivo para o juiz decretar relaxamento de prisão. Então, assim, é claro, é líquido, é transparente, é direito do advogado estar reservadamente com o seu cliente, é direito do advogado e também do capturado, porque eu acho que nós temos um duplo direito, o direito do exercício da atividade profissional e o direito da manifestação da defesa técnica, ainda que em sede policial, então, o direito do advogado estar na oitiva e é direito do capturado estar assistido pelo seu advogado na oitiva e esse desrespeito é algo que me causa espécie, não faz o menor sentido. Alguns, estou relatando o que eu ouvi, alguns advogados da Paraíba falaram, e eu tive a oportunidade até de ler em algumas publicações, que a autoridade policial teria dito que era discutível e passível de interpretação, certas palavras não são minhas, são as palavras que eu li na rede, que seria passível de interpretação essa questão da presença ou não do advogado acompanhando oitiva. Isso não é passível de interpretação, isso não é nada duvidoso, isso é escorreito, isso é límpido, isso é direto, está escrito, está no Estatuto da Advocacia, está no Estatuto da OAB, o advogado... A exceção, isso, a exceção, Giovanni, e aí eu daria razão à autoridade policial seguindo essa lógica, é se houvesse sigilo, porque a gente sabe que uma vez existido sigilo, é necessário a procuração específica para poder. Não tem sigilo em oitiva. Não tinha sigilo, exatamente. Não, não, mas veja, veja, os atos processuais e pré-processuais, eles podem ser sigilosos ao advogado quando é em realização, mas não existe sigilo em oitiva, em oitiva de captura. Isso já é claro, isso já é límpido, inclusive é a jurisprudência do STJ. Então, o indivíduo que é capturado em flagrante da elite e conduzido até a delegacia, não há sigilo porque formalmente não há inquérito. O inquérito só começa com a lavratura do APFD, que é o auto-impresor em flagrante da elite. E antes da lavratura do APFD, tem que ter a oitiva. Então, não tem como se arruir o sigilo da oitiva, já que houve uma condução em flagrante, porque sequer tem inquérito policial. Eu vejo aí que é impossível, impossível, você retirar do advogado o direito de estar do lado do seu cliente, seu constituinte. Claro, é passível de uma ponderação se o advogado pode, por exemplo, formular perguntas. Não, entendo eu que não. Entendo eu que quem formula perguntas nesse momento é o delegado de polícia. Mas é possível, sim, o advogado orientar o seu cliente. A defesa técnica, ela começa na delegacia. A defesa técnica, ela começa na fase pré-processual. Eu me lembro, Maurício, que há vinte e tantos anos, quando eu estava lá, quando eu era estudante na Faculdade de Direito do Recife, e onde eu tenho muito orgulho de ter vindo, eu escutava meus professores dizerem assim, olha, a defesa técnica começa no momento que a ação penal se instaura. Isso é pré-técnico, isso é passado. A defesa técnica começa antes do que chegar na delegacia. Até porque muitas coisas que estão na oitiva feita para a labratura do APFD vão estar lá no relatório de conclusão do inquérito policial que é encaminhado para o MP e muitas vezes a denúncia do Ministério Público é baseada nesse relatório e todo o processo vai se desenrolar em cima disso. Então, se o capturado tem uma defesa técnica, ou pelo menos não é uma defesa porque não tem processo, mas se ele tem uma orientação técnica no início antes de prestar o seu depoimento no momento de labratura da PFD e essa orientação técnica é bem feita isso vai reverberar no curso do processo até uma eventual apelação até um eventual recurso no Tribunal Superior. Então, não é razoável se querer arruir com todo respeito a esse gil ou se querer abstrair do advogado a possibilidade de participar desse momento. O advogado insiste, ele não pode querer se intrometer nas perguntas formuladas pela autoridade policial. Isso faz parte do escorrer de trabalho policial, mas ele pode se orientar o seu cliente inclusive verificar eventuais inagardidades. Por exemplo, vamos supor que o cliente está sendo coagido, o capturado está sendo coagido a falar. Essa coação é inaceitável a luz da nossa legislação. O aviso de Miranda inclusive deve ser dado, o que é o aviso de Miranda? É o autoridade policial informar ao capturado que ele tem direito de permanecer calado. O delegado pode chegar e dizer não estou dizendo o que aconteceu, desse caso, estou criando hipóteses elucidativas. O delegado diz, olha, se você mentir é pior para você. Não, não é. Não existe nenhuma punição na lei penal brasileira para o capturado que porventura venha a mentir. A punição é para a testemunha que venha a mentir. O crime previsto na lei é de falso testemunho ou falsa perícia. Mas se o indivíduo é capturado, se o indivíduo está sendo submetido da PFD, se ele quiser mentir, tecnicamente é um instrumento de defesa. Então, essa presença do advogado, ela pode servir, inclusive, para uma preservação primária de direitos fundamentais. Eu li algumas pessoas dizendo que quem tem que preservar direitos é a audiência de custódia. Não, quem tem que preservar direitos é qualquer um que opera no sistema de justiça. Eu vou esperar a audiência de custódia para preservar direitos porque os direitos têm que ser preservados por qualquer um que está adiante da persecução criminal. Eu sou um dos maiores defensores de polícia que existe nesse país. Há mais de 20 anos, quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha antes em aulas presenciais, há mais de 20 anos que eu defendo polícia. Mas não é o fato de eu defender polícia que eu vou baixar a cabeça e vou dizer que está certo ou que eu vou inventar argumentos para qualquer abstração de prerrogativo. Sabe por quê, Maurício? Paridade de armas é uma coisa que deveria ser objeto de desejo de todo o sistema de justiça, principalmente de todo o sistema de justiça criminal. Mas paridade de armas a gente sabe que é uma ilusão. A advocacia e o Ministério Público deveriam ter as mesmas armas e a mesma força. Mas infelizmente não tem, porque uma é representante da persecução criminal do Estado que é o Ministério Público. Então, as prerrogativas elas são o mínimo necessário para o exercício da advocacia. Elas são o mínimo necessário para o exercício de uma defesa técnica que escorreia, porque o Estado ele pode, não que vá necessariamente, mas ele pode exercer seu arbítrio. E se ele exerce o arbítrio contra o cidadão e eu não tenho uma prerrogativa para trazer imunidade ao defensor desse cidadão, o Estado vai exercer o arbítrio sobre todos. e isso é inaceitável. Inaceitável por qualquer um que queira um sistema de justiça eficiente. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi sobre a gravação. Eu vi muita gente dizendo, não, o advogado não podia gravar. Pode. Deixar uma coisa bem clara para vocês. É consolidado na jurisprudência do STJ e do STF que não há nenhum crime, nenhuma violação de intimidade, nenhuma ilegalidade na gravação feita por qualquer cidadão em local público ou aberto ao público de atividade de agente público no exercício das suas funções ou em situação indicativa dela. Você vai ter precedente do Félix Fischer lá no STJ, você vai ter precedente do STF do Marco Aurélio Mello, você vai ter precedente do Barroso, você vai ter precedente do Fuxo e todos eles são taxativos. quando acontece uma filmagem em local público, o que é um local público? Uma rua, uma praia, uma praça ou em locais abertos ao público e repartições no seu horário de funcionamento são tecnicamente locais abertos ao público e quando essa filmagem se refere à atuação de agentes públicos ou políticos no desempenho das suas funções ou em situação indicativa do desempenho das funções, não há nenhum tipo de crime, de ofensa ou de violação da intimidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que um magistrado, um juiz, para não achar que estamos falando só de delegados de polícia, que um juiz ele está no McDonald's merendando com os filhos dele e com a família dele um domingo de noite. Ele tem direito à sua intimidade? Sim. Ele pode reclamar se estiver sendo filmado? Sim. Porque em que pese ele ser um agente público ele não está no desempenho das suas funções ou em situação indicativa dela. Porém, um delegado de polícia na delegacia ele está desempenhando suas funções e a delegação é um local aberto ao público. Então, não há óbice jurídico, não há óbice nem na legislação nem na jurisprudência que essa filmagem aconteça. E o tolimento dessa filmagem representa uma violência que pode, inclusive, não estou dizendo que foi nesse caso, mas que pode caracterizar o crime. Como, por exemplo, qual crime? Exercício arbitrário ou, o que me parece mais razoável nesse caso aí, se houve uma subtração de um celular com emprego de violência no contexto onde a pessoa estava filmando para poder fazer um número de defesa, notoriamente a busca de autoridade. Então, com todo respeito, mas essa tese que tem sido levantada por alguns que não se pode fazer filmagem num contexto como esse, me parece uma tese descabida. a filmagem ela não pode ser feita do capturado, do conduzido. Isso não pode, mas não se está falando de filmagem capturada e conduzida, se está falando de filmagem de agentes públicos, de advogados que estão envolvidos. Ah, mas estavam fazendo o live, isso é irrelevante, a forma e o meio de captação, isso é, em tese jurídica, irrelevante. E para finalizar... Deixa eu te fazer uma pergunta só com a dúvida que surgiu para mim. Tem o crime de abuso de autoridade que teria sido a subtração do celular? Ou é um outro tipo penal, já que houve a subtração até com o prêmio de violência? Como é que isso soa? Existe um princípio no direito penal chamado princípio da consulsão ou da absolção, que é quando o crime e meio se exaure no crime fim, o indivíduo só é responsável exato pelo crime fim. Você observa o chamado dolo geral ou dolo definitivo do agente. Traduzindo em bom português, vamos imaginar que eu quero matar uma pessoa e para matar a pessoa eu dou uns três burros nela para ela cair para só então pegar uma faca e enfiar no peito. Eu dar os três burros nela é lesão corporal, mas eu estou batendo nela para quê? Para que ela caia e eu tenha condição de pegar a faca e a mate. Então, a lesão corporal está absorvida no contexto do crime de homicídio e eu só respondo pelo homicídio, princípio da consulsão e da associação. Nesse contexto, essa tomada do celular aconteceu dentro de um contexto mais amplo de caracterização de abuso de autoridade. Então, essa tomada do celular me parece apenas um meio para a execução de um crime, que seria o crime de abuso de autoridade. Agora, se houve emprego de alguma outra violência em algum outro contexto diverso desse, aí a lesão corporal estará caracterizada. Aí você pode responsabilizar em concurso material de crimes como o mando do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Mas... Pois não? Não, o fato, o contexto que eu vi nas imagens onde a violência foi empregada para tomar o celular, me parece caracterização de crime de abuso de autoridade. E essa subtração do celular com emprego de força caracteriza apenas um meio que se exauriu. Eu vi algumas pessoas falando em roubo. Não, roubo tem finalidade patrimonial. É porque assim, quando nós vamos identificar um crime, Maurício, você não pode olhar só para o que o agente fez. Na correta e escorreta de identificação, tão importante quanto o que o cara fez, é o que ele queria fazer. É a conduta somada com o elemento volitivo. É tanto que na moderna teoria geral do crime, o elemento volitivo está no tipo. Ele está tecnicamente carreada a conduta. Se eu não consigo demonstrar o elemento volitivo, eu não consigo demonstrar o crime. Eu sempre brinco nas minhas aulas e o pessoal diz Giovanni, João atirou em Pedro e o disparo atingiu o braço de Pedro. Qual o crime? Eu digo, eu não sei. Eu não sei qual é a intenção. Se o cara atirou para matar e o tiro pegou no braço e a vítima ficou só ferida, tentativa de homicídio. Se ele atirou para lesionar, lesão corporal consumada. Então, pelas imagens, me parece abuso de autoridade. Essa subidração do salário não caracterizaria crime autônomo. Estaria absorvido nesse contexto. Agora, me pareceu, Maurício, que além do abuso de autoridade, nós tivemos, por par, que o abuso de autoridade aí seria de quem deu a ordem. O executor da ordem responde como coautor desse crime de abuso de autoridade. Um detalhe, eu vi uma postagem das pessoas dizendo não, mas tira o Estivão da jogada, tira o agente da jogada que ele estava cumprindo ordem de oficial, ordem de superior hierárquico. Cuidado! A isenção de pena, a exclusão da culpabilidade por estrito obediência à ordem de superior hierárquico é apenas quando a ordem não é manifestamente ilegal. Se uma autoridade pública dá uma ordem de tomada de um celular de um advogado exercício da sua atividade, essa ordem é manifestamente ilegal. E aí, quem a cumpriu vai responder em coautoria por abuso de autoridade. Algumas pessoas estão falando nos comentários, não, mas apontuaram isso aqui, eu não posso fazer esse tipo de análise porque eu não consigo enxergar isso nos vídeos, certo? Eu estou fazendo análise em cima do que eu consigo enxergar. Me permita dizer, abuso de autoridade já é bastante pesado nesse caso, já é passível inclusive de afastamento, dependendo, obviamente, da pena imputada na eventual sentença condenatória, dos agentes públicos ou políticos. A gente também tem que ter ponderação porque em situações como essas as pessoas ficam procurando pelo encabelo de ovo, ficam procurando tudo que dá para empurrar, lesão corporal, tentativa de homicídio, injúria, caída de formação e uma análise técnica não pode ser feita com o fígado, uma análise técnica tem que ser feita com uma interpretação dos fatos observados à luz daquilo que a gente sabe que a jurisprudência é capaz de absorver. Então, eu entendo aí a manifestação de um abuso de autoridade talvez eventualmente eventualmente assim ações isoladas de outras pessoas que eu não consegui visualizar isoladamente possam ser caracterizadas como lesão corporal. E uma terceira coisa... Só um adendo. Isso aqui, na verdade, é uma situação muito clássica de uma aula. É uma situação fática em que a gente está duplicando a norma. Ou seja, é a instrumentalização do direito. você tem as circunstâncias acontecendo, os fatos acontecendo e aí fica aquela coisa. Como se pautar, como se conduzir. Semana que vem, e é importante avisar para quem está acompanhando, nós vamos ter um seminário dia 21, dia 22, se eu não me engano, ou 20, 21, quase? Não, não, não. 7, 8. 7, 8. Perdão, 21 é outro evento que a gente vai fazer. 7, 8. Agora, semana que vem, as inscrições estão abertas no site do Jus21 que é exatamente um seminário sobre segurança pública que nós estamos conduzindo. Vão vir delegados de polícia civil, delegados de polícia federal e tenentes... Oficiais superiores de polícias militares de vários estados. Isso. Na verdade, estão vindo agentes de polícia do Brasil inteiro participar desse evento conosco. Esse evento, como é que ele seria interessante para quem é da área criminal e quer aprender a lidar com a treta na hora que a treta acontece? É o seguinte, Maurício, eu sempre digo, na nossa Pó de Segurança Pública que eu falo muito isso para os alunos, eu digo, olha, quem milita na seara criminal deveria conhecer como funciona o trabalho policial. Por quê? Porque quando você entende a lógica do trabalho policial, quando você entende como funciona a percepção criminal do Estado, fica mais fácil até você saber como se postar numa situação como essa. Essa situação é uma situação extremada. é uma situação que extrapolou todos os limites do bom senso e da razoabilidade. Mas, assim, com todo respeito, é uma situação em menores proporções que quero, creio, que se replique aí eventualmente Brasil afora. Então, quando você conhece a lógica, o mecanismo de trabalho e funcionamento das autoridades policiais da percepção criminal, você acaba tendo um instrumento de defesa mais eficiente. Eu acredito muito, muito mesmo na investigação defensiva. Eu acho que a investigação defensiva, ela é o futuro da advocacia criminal. Porque nós só temos a investigação do Estado e a posição da defesa é sempre passiva. Eu acho que a defesa tem que ter uma posição ativa assim como o Estado. Só que para a defesa ter essa posição ativa, ela tem que conhecer os mecanismos que estão do outro lado. E eu acho que esse Congresso vai ajudar muito a advocacia nesse sentido. Inclusive, é bom ressaltar, inclusive, que o Congresso é online, é gratuito, zero de cento, não precisa pagar nada. O professor André Carneiro está aqui com a gente, ele é um dos corredores. É um dos nossos coordenadores científicos. André, que é o coronel da Polícia Militar daqui. Meu amigo, há mais de 20 anos, 20 e tantos anos. Pois é, ele está coordenando aí, então vai ser um evento muito legal. Então, vocês que estão acompanhando a live, vai lá no site do Jus21, vou até botar aqui o link, www.jus21.com.br, cadastra lá para acompanhar esse evento, vai ser muito legal, porque foi uma situação extremada, ganhou o corpo, mas violação, embate entre advogados e agentes de polícia, não só agentes de polícia, mas como servidores públicos, de modo geral, em tribunais, magistrados, enfim, o embate entre a advocacia e os representantes do serviço público é diurno, não é, Giovanni? A gente tem problema todo dia, em todo lugar. É, agora é preciso deixar uma coisa clara, Maurício, eu tenho que falar de um terceiro ponto que eu acho muito importante, mas é preciso deixar uma coisa clara. Todos os locais que você for, você vai ter bons e maus profissionais. Existem professores de direito penal íntegros, existem maus professores, existem garis íntegros e maus garis, existem lavradores íntegros e maus lavradores, existem bons e maus advogados, bons e maus delegados, bons e maus juízes, enfim, médicos bons ou não, isso não é da profissão, isso é da essência humana, faz parte da essência humana. Então, ninguém aqui está acusando as autoridades policiais, ninguém aqui, pelo contrário, é justamente pelo fato de defendermos tanto a polícia que situações como esta merecem ser vistas, merecem ser estudadas para que não se repita. polícia não é inimiga da advocacia, a advocacia não é inimiga da autoridade policial, todos os entes da perseguição criminal, eles são fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Então, quando acontece uma situação dessa, o que se quer é que se analise para ver onde é que existe eventual erro e esse erro não se repita. E talvez, Maurício, um dos erros mais gritantes dessa situação, e depois eu vou pedir licença a você para externar uma opinião pessoal e já não é mais uma análise técnica, um dos erros mais gritantes dessa situação foi ter citado voz de prisão ao advogado. Pessoal, advogado goza de imunidade a captura em flagrante delito no exercício da função, salvo por crime inafiançável. Algumas pessoas chegaram e disseram que o advogado não pode ser submetido à laboratura do APFD. Voz de prisão e condução ele pode receber, é óbvio que não. Se ele pode receber voz de prisão e de condução, ele não pode desempenhar a sua relatividade. O advogado goza de imunidade, imunidade prevista em lei a qualquer forma de captura, condução e lavratura de APFD no exercício da sua atividade profissional, fora, claro, casos de crimes inafiançáveis. Giovanni, eu não sei quais são os crimes inafiançáveis. Os crimes inafiançáveis são racismo, hediondos e hediondos equiparados e aqueles que são crimes que ofendam, que vêm ofender direitos humanos, garantias humanas por causa de tratados internacionais no qual o Brasil é signatário. Estavam dizendo que o advogado foi preso por desacato pelo poder que o desacato é infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo se sujeita à lei 9.099-95. Já é um absurdo dar voz de captura ao advogado no exercício das funções. E ainda mais por uma infração de menor potencial ofensivo que se submete a um TCO ao termo circunstanciado de ocorrência. Então, assim, esse desrespeito às prerrogativas é como se você pegasse o artigo sério da OAB, do Estatuto da OAB, jogasse para cima e saísse jogando. Assim, esse aqui eu vou desrespeitar, esse aqui se tudo que foi narrado vier a ser provado. Porque eu digo, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui a live com a doutora Jane Milanês, seria interessante que alguém da Polícia Civil da Paraíba viesse também a se manifestar. Eu acho que esse espaço aqui é um espaço que deve ser dado também aos representantes da Polícia Civil. Até agora, a única manifestação que eu vi da Polícia Civil da Paraíba foi vamos apurar, que eu acho uma manifestação muito correta, muito ponderada. Tem-se manifestações de entidade de classe que, por óbvio, tem que defender os seus membros. Mas, com base, salva aí, com tantas mudanças, com alguma mudança de vídeos, novas provas, com base no que nós temos hoje. E permita dizer, essa captura de advogado é algo inaceitável. Alguns vão dizer, mas se o advogado estiver eventualmente aperreando, perturbando o desempenho da atividade, pode acontecer? Pode, mas a sua captura não é meio. Ah, mas deveria? Deveria, mas o direito não se pauta pelo que se quer. O direito se pauta pelo que está na lei. Se todo mundo for interpretar a lei penal e processual penal, todo mundo vai ter um código penal e processual penal para chamar de seu. E, principalmente, os agentes públicos e políticos, que, como já ensinava o mestre Nelson Gria, eles personificam um ente administrativo aos olhos do cidadão comum e, por personificar esse ente administrativo, eles devem ser os maiores defensores da legalidade. É deles que mais se espera ponderação. É deles que mais se espera a correta aplicação da norma. Ah, mas tem, eventualmente, um delegado que está perturbando a realização adotiva. Da mesma forma que um delegado, que um advogado pode chamar a comissão de prerrogativas, eu defendo que um delegado chame, que um delegado busque os meios, mas nunca desrespeitar as prerrogativas, nunca dar voz de prisão, nunca caracterizar um crime que, porventura, é inexistente à luz do que nós temos hoje. E, assim, agora eu vou emitir uma opinião. O que eu vou dizer é o que eu entendo. já não é mais análise técnica, é mais uma percepção. Eu tenho plena consciência que o calor do momento vai muito além ou aquém da letra fria da lei. Eu não seria nunca um... Nunca agiria de forma infantil de achar que a transposição dos códigos e da jurisprudência que são escritos sobre a sombra da reflexão possam ser aplicados no dia a dia do calor das emoções viscerais que o direito penal faz surgir em qualquer ser humano. Eu sei disso. Eu sei que existe uma distância entre o que está escrito e pode ser lido na paz de uma mesa de estudo e o que pode ser feito no calor de um plantão de uma delegacia. eu tenho consciência disso. Mas, mas, nada, nada, nada justifica nem mesmo a bíblia, nem mesmo essa visceralidade que o direito penal na prática traz justifica o desrespeito às prerrogativas da advocacia. Isso é uma percepção minha. Ainda que, eventualmente, não estou dizendo que foi isso que aconteceu no caso, ainda que um advogado venha a atrapalhar o trabalho da delegacia, ainda que um advogado venha a cometer algum tipo de desrespeito, que, por óbvio, não chega a uma questão física, algum tipo de desrespeito, algum tipo de balburga, de baderna, que impeça a perfeita condução da dirigência, entendo eu que o mecanismo nunca poderá ser a autoridade do direito público contra esse advogado, que a UAB seja acionada, da mesma forma que a doutora aí, Jane, disse que tem o telefone da comissão de prerrogativas, e todos os estados têm, todas as seccionais têm, que estão ali 24 horas por dia, que as delegacias possam ter esse telefone, que as delegacias possam acionar a própria UAB, por quê? Porque da mesma forma que se tem o interesse, que a UAB tem o interesse, entendo eu, de proteger as prerrogativas, ela tem o interesse em que os advogados também não extrapolem as prerrogativas, prerrogativas não são vantagens, prerrogativas são o mínimo, minimório necessário para que os advogados não se mantenham em uma posição de submissão perante o Leviatã que é o Estado, mas, por óbvio, prerrogativas também não podem ser escudos que a tudo protegem, nem podem ser panaceias que curam todos os males quando faltam argumentos, mas essa justa medida, ela não deve ser dada por outros órgãos, essa justa medida deve ser dada pela própria instituição à qual o advogado está afiliado. Então, assim, na hora que as vísceras virem a se manifestar, é óbvio que ambas as partes precisam ter passimônia, mas se faltar passimônia a ambas as partes, que as autoridades públicas, que aqueles que estão investidos do poder público, da representação do mundo público, eles se lembrem que o mestre Nelson Gria sempre dizia, o exemplo vem deles, e se o exemplo vem deles, que se busque os meios legais, e não que se criem regras para chamar de sua. Isso é uma percepção que eu tenho, Maurício, sobre esse caso aí. Pois é, enfim, vamos ver se alguém da Polícia Civil da Paraíba quer se manifestar também, não sabemos, mas o espaço está aberto, só manda mensagem, e a gente dá esse espaço. A partir daqui, Giovanni, o que você acha que pode ter como desdobramento considerando as informações que nós temos aqui? O que você acha que pode acontecer com os agentes públicos envolvidos nisso, com os profissionais de advogacia envolvidos nisso, com desdobramento de natureza penal? Maurício, veja, assim, o que eu acredito que deve acontecer é um eventual crime dessa natureza de ação penal pública. Não acredito eu que a doutora Jane Milanei já deve ter feito, através da comissão de prerrogativas, deve ter oficiado o Ministério Público do Estado da Paraíba, por óbvio, deve ter sido oficiado também a chefe de polícia, porque caberá a chefe de polícia oficiar a corrigedoria, mas, assim, eu não gostaria de ter seis juízos de valor sobre o que eu acho que vai acontecer e eventual condenação ou não, porque fica parecendo torcida. E quem vai ter que decidir isso é a justiça. E, assim, eu acho que todo mundo perdeu nessa situação. Acredito eu que todos perderam nessa situação. A instituição, que, para mim, não tem culpa de nada, polícia civil da pareba não tem culpa de nada, perdeu. A advocacia perdeu porque toda injustiça contra quem quer que seja é uma injustiça contra todos e com essa pessoa se irmana. Acho que o país perdeu porque você acaba trazendo um exemplo ruim no momento em que a gente precisa ter uma cooperação entre os entes da perseguição criminal. eu insisto, delegado de polícia, agente de polícia, escrivão, autoridade policial e advogados não são inimigos. Eles são entes que se complementam. Na hora que, por exemplo, um delegado efetua a captura de uma pessoa contra a qual existe uma idade de prisão, esse delegado não tem nada contra o capturado e muito menos contra o advogado dele. E o advogado dele não tem nada contra o delegado. É o Estado exercendo a perseguição e o advogado exerceu o direito de defesa. Então, todo mundo perde com essa história. Então, eu não quero tecer o comentário do que eu acho que vai acontecer para que ninguém entenda que eu estou torcendo para que isso e aquilo aconteça. Mas, mais uma vez, falando como professor no exercício da minha liberdade de cátedra, eu acho que esse acontecimento não deve ficar em brancas nuvens. Não deve ficar em brancas nuvens porque ele deve ser analisado, com ele nós devemos aprender. Nós devemos aprender mais sobre as prerrogativas, nós devemos aprender mais sobre a proteção dos advogados nas delegacias de polícia, nós devemos aprender mais até sobre uma eventual estrutura para que os advogados sejam bem atendidos em delegacias. Eu sempre fui um defensor. Não tem sala da UAB no fórum? Por que a delegacia de captura da capital não tem sala da UAB? Seria uma coisa interessante o advogado ter um local reservado dentro de uma estrutura destinada à UAB para tratar o seu constituinte, para poder conversar com ele em particular. O Estado, o Estado do estudante administrativo, ele pode propiciar meios para que essa proximidade aconteça. E, para finalizar, Maurício, mesmo sabendo que todos perdem nessa situação, todos ganham com o aprendizado. Todos ganham com a possibilidade de um perceber o lado do outro. Eu acho que a repercussão nacional, e eu queria mais uma vez dar os parabéns à doutora Jane pela coragem dela, pela diligência, eu acho que defesa de prerrogativas é isso mesmo, de trazer isso à pública e tornar isso uma reflexão a nível nacional. Através do estudo, eu acredito que tanto o trabalho da advocacia quanto o trabalho das autoridades policiais tenda a se aprimorar. Eu comparo muito o que acontece no direito penal com o que acontece na aeronáutica. A cada acidente, infelizmente, se aprende um pouco para se resguardar a garantia e a segurança da aviação. A cada incidente triste como esse, eu acho que o direito penal, o processo penal pode aprender um pouco mais para evoluir e evitar que situações como essa se repitam no futuro. E é importante a gente sempre lembrar. eu vi algumas pessoas fazendo comentários depreciativos em relação aos advogados da Paraíba. Curiosamente, eu estava na Paraíba nesse final de semana, vi muita gente comentando, eu estava com a família lá e algumas pessoas fizeram comentários depreciativos e tal. Pessoal, existe uma coisa que precisa ser dita e repetida. Infelizmente, nós chegamos a uma época que é preciso dizer que a grama é verde, como fala a doutora Ludmilla Grillo. A grama é verde e significa dizer que nós precisamos repetir sempre, sempre, sempre. A advocacia não pode ser criminalizada. A advocacia penal não pode ser confundida com os seus constituintes. Os constituídos e os constituintes são pessoas completamente diferentes. E não se pode criminalizar a advocacia por querer trazer a defesa mais técnica possível para quem dela precise. se alguém cometer um crime que ele seja punido pela lei nos exatos termos da lei sem arbítrio e sem abuso. E quem vai garantir isso é o técnico perfeito e livre trabalho da advocacia. Então, querer criminalizar a advocacia tomando isso como pressuposto é algo terrível, é algo dantesco e algo que não pode ser aceito por ninguém. Perfeito. Então, fica de novo aqui o convite. a semana que vem nós vamos ter o nosso evento de segurança pública. Quem é da área pernal tem que acompanhar, vai ser muito interessante, que vai mostrar exatamente a instrumentalização disso tudo sobre diversos prismas. E também, Giovanni, tem a nossa pós em segurança pública, que essa pós não é só para a advocacia defensiva, para quem também é servidor público. É curioso que a pós em segurança pública é meio a meio. Dos alunos que a gente tem metade é servidor público, da segurança pública, a outra metade é advogado e tem vários advogados que têm dito assim. Poxa, Pedro, é impressionante como eu mudei minhas peças, como eu mudei minha postura na audiência de custódia depois que eu estou fazendo essa pós. perfeito. E quem quiser fazer essa pós, Giovanni, faz como? www.jus21.com.br Entra lá, qualquer coisa, manda mensagem no direct do Jus21, fala com a equipe de vendas que está sempre à disposição. Diz, ó, o professor Maurício quer dono da empresa, mandou dar um desconto na pós de segurança pública lá, fala com o pessoal das vendas que a galera sempre está disposta a atender vocês. E olha, mais uma vez, se tiver gente da Polícia Estudio da Paraíba que queira vir falar conosco, seja muito bem-vindo. Eu estou aberto para falar, Maurício está aberto para falar, e se você quer fazer nossa pós-graduação, aproveita aí, a gente tem vagas agora até o comecinho do mês de outubro, início e imediato. Todas as pós-penal, processo penal, segurança pública, todas as pós-graduação. É que é daquele negócio, o pessoal fala muito em... Ah, está caro, ah, vou gastar. Uma pós dessa numa tarde de quinta-feira, uma noite de quinta-feira ou uma tarde de sexta-feira na Paraíba poderia ter feito muita diferença, não é não? Isso é verdade, isso é verdade. Beleza, então, galera, então, qualquer coisa, só mandar mensagem para mim, o estadio do professor Giovanni é esse aqui, quem quiser seguir ele, Giovanni Moraes 2, dá um print na tela aí, deixa eu fixar isso aqui, porque vocês perceberam que o cara entende pouco de penal, entende mais ou menos nada, entende bem pouquinho de penal, segue ele aí para tirar suas dúvidas, fazer consulta, desconto na pós, manda mensagem para mim aqui também, queria agradecer a participação de todos, essa foi uma live bem interessante, muito participativa, e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, quinta-feira agora vai ter um desagravo, inclusive o presidente do Conselho Federal vai, acho que os presidentes de outros, outras seccionais participarão também, e vamos ver como essa história vai se desdobrar, não vai terminar tão cedo, mas é um caso a se acompanhar porque é extremamente importante, lembrando, em questão de prerrogativa, de defesa de prerrogativa, o advogado, quando supostamente a delegada pediu para ele sair, ele podia ter saído para não gerar um atrito, mas isso é ruim, o advogado não defende a si mesmo, o advogado na defesa das prerrogativas defende a classe como um todo, se um advogado fraqueja, isso reverbera no corpo da advocacia do comportamento em relação à classe, então assim, partir para o enfrentamento na defesa das prerrogativas é uma obrigação, é sempre uma obrigação, por quê? Porque se a classe é aguerrida, a quantidade geral de violações a prerrogativas decai, é extremamente importante ter isso em mente, isso depende da própria operacionalidade, a instrumentalização do ofício depende muito disso, se o advogado cede, a classe como um todo paga o preço, muito cuidado com isso então, então parabéns de novo a doutora Jane, foi muito combativa, e ela representa exatamente esse espírito, a advocacia não pode se curvar, não pode ter abuso, evidente, mas aquilo dentro do precituado na lei tem que ser cumprido, tem que ser respeitado, e tem que ser acima de tudo executado, é assim que se faz o ofício. Grande abraço para todos, muito obrigado pela participação, e eu espero que a classe da advocacia mantenha-se firme, mantenha-se forte, espero também que a classe, os policiais da Paraíba, se quiserem, tem espaço, se quiserem botar seus pontos no ponto de vista, nós estamos aqui abertos para recebê-los e ouvi-los também. Pessoal, boa noite, valeu!